Agora o menino. Ô, menino. Por que o menino? Ô, menino. Não, não. Oi? Agora o menino, menino. Ele tem aula. Ele tem aula? Então vamos conversar com o menino rapidamente, que eu gostaria. Quem é o menino lá? O menino do sul? Menino do Ney. Olha ele aqui, ó. Fala, meu garoto. Como é que você tá? Eu tô bem. Você sabe que todo mundo é fã. É o Pedro Pastor. O Pedro Pastor é um menino que tá no Instagram. E ele posta vídeos da vida dele. Olha, tá mostrando pra vocês. É a vida que ele tem no campo. É uma vida de colono. É colono que chama, ô Pedro? Sim, colono. É o morgadinho. Muito bem. Pedrão, quando é que você bolou o seu primeiro vídeo e fez tanto sucesso no Instagram? Qual foi o primeiro que o pessoal começou a te conhecer? O do Instagram foi da plantação do churrasco. Mas na verdade eu gravei pelo TikTok. Daí depois minha conta no TikTok foi banida. Daí eu postei no Instagram. Daí viralizou no WhatsApp também, muitos vídeos meus. E agora temos 300 mil seguidores. Estamos com 302, eu acho agora. 302 mil seguidores? Beleza. É do churrasco. Isso desde o começo do ano, né? Daí tá dando boa. Então, e você tem a plantação de churrasco, né? Eu vi lá o que você fez da plantação de churrasco que você tem. Churrasco. Que são os boas. E ele mostra essa vida do campo, que é a vida do sul do Brasil. A vida rural do Brasil. O que você tem de curiosidade? Já tem 300 mil seguidores, ô Ronaldo. A partir daí, meu irmão, como... Me fala uma coisa. O que você pretende fazer da vida? Eu não vou fazer aqui não. Você vai me falar pra estudar, senão eu vou me cancelar. Mas o que você imagina? Você fala assim, quando eu crescer eu vou estar querendo fazer isso aqui. Quer seguir na linha artística? Quer continuar tocando fazenda? O que você pretende fazer? Conta pra nós. Trabalhar na roça. Que nem o meu pai tá fazendo. Só quero continuar fazendo meus vídeos e trabalhando na roça. Boa, boa. Posso perguntar aqui? Vai lá. Ô Pedro, eu queria saber se você já pintou alguma proposta de publicidade. Alguém que falou assim, ah, vou te pagar tanto. E quanto você que tá cobrando por um post pago aí? Ah, tem muita gente que pega aqui pra minha mãe e coisa. Pra fazer propaganda aí de marca, de trator e coisa. Só que não dá pra dizer sim também pra todo mundo, né? Não, mas você tá cobrando quanto? Quanto é que é um post agora teu? Ah, isso aí é com a minha mãe. Eu só sei fazer os vídeos. Boa, boa. Já queria pegar o curo já. Brincadeira. Ô Pedro, e qual é o vídeo que você mais gosta de fazer aí na roça? O que você mais curte fazer aí pra gravar o vídeo? Mostrando a bicharada, as frases do dia, sabe? Sabe aquela frase do dia é... Na minha plantação de churrasco, na minha plantação de torresmo, eu invento alguma brincadeira, algum problema que dá na criação, daí eu já boto ali e começo a dançar, fazer brincadeira. Muito bem. Eu vi um anjo desse tipo aí. Muito bem. O Instagram dele é arroba... Pedro, underline, pastore, underline, oficial. É isso aí, é o Pedro, underline, pastore, underline, oficial, pra você entrar e acompanhar a vida dele. Você tem um irmãozinho aí também, né? Você fica aprontando com ele, não é isso? É seu irmão? Tô meio brincando com ele, fazendo esse videozinho também. E você tem quantos anos, Pedro? Tô com 12. 12 anos. Grêmio ou Inter? Grêmio. Agora, me fala uma coisa que eu tenho muita curiosidade, porque essa região aí é uma região que foi... Ela foi colonizada pelos italianos, pelos alemães, né? Pelo povo da Europa, que veio e foi pro sul do Brasil, e a gente tem essas colônias lá. E você fala aquela língua que é de italiano, é uma mistura... O italiano de Vêneto. É uma mistura de italiano com o quê, essa língua que você fala? Italiano? Eu não sei bem, você sabe falar, aprendi com a nona. Você aprendeu com a sua avó. Aqui não soube se você comunica, mas sim. Como é que fala alguma coisa? Posso falar um pouco? Pode, claro. Tá. Vamos ver. Me chamasse contente de estar aqui, até o Pânico, de eu falar com o Valtteri, de eu meter ideias de ter Jorni e Vardaquó. Eu disse que eu tô muito feliz de estar aqui no programa do Pânico, de estar botando as ideias em dia, de estar conversando com vocês. Muito bem. E você aprendeu com a sua avó, mas até hoje é falar... Só porque também não tem muita conversa pra falar em italiano. Sim, mas até hoje tem essa conversa aí, essa... É um dialeto, né? Um dialeto. Até hoje vocês batem esse papo ou não? Ó, travou. Atrasou, travadinha. Atrasou? Tá ouvindo aí, Pedrão? Um dialeto. Isso. Beleza. Um dialeto. Eu queria fazer uma pergunta. Ô, Pedro. Uma simpatia, né? Não, menino, gente boa demais. Eu queria saber a questão assim. A gente sabe que a internet é um ambiente meio tóxico, às vezes. Você tem hater? Porque eu consigo... Sim. Eu não consigo imaginar você, um menino tão simpático, pra cima, alto astral. Tem do hater. Mas a gente sabe que a internet é esse limbo aí. Você tem hater? E como você liga? Ignorando. Ignorando. Boa, boa. E o Marinho. Tá vendo, Marinho? Aprende com o menino. Eu quero saber, prezado Pedro Pastore. Quem ele vai votar? O Mogadinho. Prezado Pedro Pastore. Nossa opinião sobre o presidente Bolsonaro aqui. O STF. Olha só. O que que o Bolsonaro fez aqui agora? Eu quero saber como é que tá a minha aprovação aí para com vocês. No sul. Os colonos. Os colonos. Se os colonos vão votar em mim ano que vem. Como que falhou um pouco aqui? É o presidente Bolsonaro, porra. Eu quero te perguntar, garotinho. Vai votar em mim ano que vem ou não vai? Tá falhando aqui. Tá chovendo? Bom, já entendi que ele não fala. Ele não fala de eleitor, ele não fala de eleitor, ele não fala de eleitor do Lula. É o comercial. É o político. É o petista. É o comercial. Ô, Pedrão. Porra, parabéns pelo seu sucesso. Porra, todo mundo aqui é fã do seu trabalho. Sim, o Mogadinho. Mais uma vez eu vou passar. Obrigado. O pessoal pode... Tem um monte de gente já te copiando aí. Já vi um monte. Mas, porra, ele é o original. É o Pedro Underline Pastore. Underline Oficial. Tem no... Sim. Tem no Instagram. São as aventuras. É muito curioso. Muito bacana. É muito legal a gente ver essa vida. A gente vê a... O Brasil, culturalmente, ele é muito diferente, né? O pessoal do Sul e tal. E muito bacana você trazer um pouco dessa vida tão legal, dessa história tão bacana dos colonos aí do Sul. Valeu, viu, Pedrão. Obrigado aí. Obrigado pelo papo aqui com a gente. Vamos ouvir as bandinhas lá. Valeu. Um abraço pra você. Um abraço pra você.